Olá pessoal, montei um conjunto ultralight com uma vara d'água atroz Speed Prime de 2 a 6 libras, uma carretilha de surinóia Dark Wolf Ultra e uma linha 8x multifilamento de 20 libras. Ela é 0,13 milímetros, bem fininha. A carretilha é bem leve, ela pesa 135 gramas, fica um conjunto bem legal. Vou pescar então hoje na superfície com um anzol sem chumbada e uma ração daquelas furada. Fica bem leve, fica em torno de 1 grama o peso dessa isca. Praticamente o peso de uma isca de Fly. Mas como essa carretilha é BFS, eu consigo fazer lançamento sem uma boia de arremesso. Claro que não vai muito longe, uns 10 metros, 12 no máximo, mas é o suficiente. Pelo peso da isca, em torno de 1 grama, está excelente. O peixe está manhoso hoje, então o ideal é pegar na caída. Como nenhum peixe se interessou, vou recolher e jogar de novo. Pegou na caída. Pegou na caída e não é tilápia pelo jeito não. Esse conjuntinho ultralight é muito legal. Vou torcer para que não corte a linha. Eu estou sem encastolado, está diretamente no líder, o anzol. É um anzol pequeno. Está com cara de matrincha. É uma matrincha. Muito legal. Conjuntinho ultralight. A riscaria fica muito bacana. O equipamento é bem leve, não pode forçar, senão arrebenta a linha. Vamos lá, acho que cansou agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bonita matrincha.